Música As aulas do Saber Direito desta semana são sobre Direito Tributário Internacional. O professor é Antônio de Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University nos Estados Unidos e também pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. As normas do Direito Tributário Internacional e suas competências são alguns dos temas tratados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Antônio de Moura Borges, professor de Direito. E durante esta semana estamos examinando o Direito Tributário Internacional. Já vimos na aula anterior as noções gerais a respeito do Direito Tributário Internacional, a sua denominação, o seu objeto, a importância de cada uma das formas de expressão jurídica no Direito Internacional, a sua possível autonomia ou a sua posição no quadro geral do Direito. Vamos agora, nesta aula, examinar os critérios de delimitação da competência tributária internacional. Nós lembramos, ao definir o Direito Tributário Internacional, que é essencialmente o Direito Tributário Internacional, o conjunto de normas materiais de Direito Interno e de Direito Internacional. destinadas a delimitar a competência tributária dos Estados. Vamos, agora, portanto, repito, examinar quais são os critérios de delimitação da competência tributária internacional. Começando pelo exame da noção de soberania fiscal ou tributária. Na realidade, quem primeiro cunhou esse termo, soberania, foi Jean Baudin, ainda no século XIV, para se referir à realidade dos novos Estados independentes que se foram constituindo na Europa, a partir, especialmente deste século, no século XIV. Sovereign-T é o termo que ele difundiu, embora não tenha sido a primeira pessoa a utilizar esse termo. Trata-se de um dos temas muito bem estudados por autores de Direito Internacional, de Teoria Geral do Direito, especialmente Direito Constitucional, mas há muita polêmica, e sempre houve polêmica, em torno da soberania. No século XIX, Hegel defendeu o entendimento de que a soberania total, de que a soberania não era total, ou melhor dizendo, de que a soberania dos Estados era uma soberania total, era uma soberania absoluta. Do ponto de vista do Direito Internacional, esta posição do Hegel significou realmente um retrocesso, porque, se a soberania for considerada total ou absoluta, já não se pode falar na existência de um Direito Internacional, no máximo, de um Direito Estatal Externo. Mas, realmente, a realidade não tem se confirmado, embora não sejam ainda poucos os defensores da soberania total ou absoluta, no seio da jurisprudência internacional, das organizações internacionais, das próprias normas internacionais, entende-se que a soberania é limitada, os Estados têm que observar as normas internacionais. E a soberania se reveste de importância no Direito Tributário, obviamente, e, em matéria tributária, a soberania consiste no poder de estabelecer um sistema tributário autônomo. Repetindo, a soberania tributária pode ser definida como o poder de estabelecer um sistema tributário autônomo. Tem-se que fazer aqui a distinção entre soberania tributária e outros aspectos da soberania estatal, como a própria soberania política, porque existem pessoas políticas que não dispõem de uma soberania política, mas, em matéria tributária, são perfeitamente soberanas. Podemos lembrar a realidade dos micro-estados, dos assim denominados micro-estados. Liechtenstein, Mônaco, esses micro-estados, assim como Andorra também, uma outra realidade, a Andorra é administrada pela França e também pelo bispo de Argel. Liechtenstein está ligada à Suíça, a Mônaco, à França. As relações internacionais de Mônaco são de responsabilidade da França. Portanto, são exemplos de micro-estados ou estados em que a soberania política é limitada. Mas, em matéria tributária, esses estados são perfeitamente soberanos. Então, a soberania tributária, que é o poder de estabelecer um sistema tributário autônomo, para que ela exista, tem-se que verificar se realmente o Estado dispõe de um sistema tributário próprio e independente daquele dos demais estados da sociedade internacional. Fátel distinguiu a noção de soberania, falou em soberania interna e soberania internacional. A soberania interna pode ser também denominada de autonomia. Realmente, é uma noção muito importante em se tratando de estados compostos por coordenação, as federações, por exemplo, e a soberania internacional, normalmente denominada de independência. A competência, esse é um termo também que tem sido objeto de controvérsias, mas, na realidade, competência significa uma faculdade, um poder, uma atribuição. Então, a competência decorre da soberania e, assim como a soberania pode ser classificada em interna e internacional, também a competência da qual decorre pode ser classificada em interna e internacional. A competência tributária pode ser definida simplesmente como a faculdade que dispõe os estados para instituir tributos em relação às pessoas submetidas à sua jurisdição. Obviamente que estados são livres para estabelecer a sua competência, mas essa competência não pode chegar ao ponto de ferir atos que são próprios de outros estados. Então, a competência deve surgir-se aos assuntos internos dos estados, aos assuntos realmente concernentes à jurisdição dos estados. a competência que não pode ser estabelecida sem que o Estado verifique, pelo menos presumivelmente, se essas pessoas às quais ela atinge se beneficiem, pelo menos presumivelmente, dos serviços por ele prestado, ou seja, dos serviços prestados pelo Estado. Existem várias maneiras de as pessoas se relacionarem com os estados a uma ligação social, uma ligação econômica ou política. De qualquer forma, o Estado deve instituir tributos em relação às pessoas que se beneficiem dos serviços por ele prestados. Então, como disse, a competência tributária se classifica em interna e internacional. No que diz respeito à competência interna, nos estados unitários há uma só competência, ela não comporta divisões. Nos estados compostos por coordenação, de que são os exemplos mais importantes dos estados federais, nos dias de hoje, uma das mais complexas atribuições consiste exatamente em delimitar as competências das várias pessoas políticas. políticas. Em matéria geral, no que diz respeito à delimitação das competências gerais, nas federações, a Constituição Federal dispõe que as matérias de caráter geral são de competência da União e aquelas de competência local são de competência das entidades locais e as matérias de prioritário e interesse regional são de competência das entidades regionais autônomas, que recebem diferentes denominações, estados, províncias, cantões, lêndas, até relativamente pouco tempo, repúblicas. interessa verificar se realmente são autônomas essas entidades territoriais autônomas. Mas nem sempre na prática é fácil verificar qual é a prioridade de interesses em relação a determinada pessoa política, daí porque as constituições dos estados federais utilizam fundamentalmente três regras para delimitar as competências gerais. Então a constituição pode estabelecer expressamente quais são as matérias de competência da União, sendo as demais de competência das entidades territoriais autônomas ou a constituição pode fazer o contrário. Ela pode estabelecer expressamente quais são as matérias de competência das entidades territoriais autônomas, sendo residuais, portanto as competências da União ou a constituição pode estabelecer como faz de certa forma a constituição da Índia que estabelece expressamente quais são as competências de cada uma das pessoas políticas. As federações não são iguais, obviamente cada uma tem as suas especificidades e uma das especificidades da federação brasileira é o fato de as entidades locais serem também dotadas de autonomia. Aqui no Brasil a constituição federal dispõe expressamente quais são as matérias de competência da União de forma indicativa quais são as matérias de competência dos municípios e como regra as competências dos estados são competências residuais o que sobra. No que diz respeito à matéria tributária a constituição federal estabelece regra distinta para atribuir competência às várias pessoas políticas. Na realidade a constituição federal em matéria tributária estabelece discriminação de rendas essa discriminação de rendas consiste na divisão de competências entre as várias pessoas políticas e na divisão das receitas pessoas políticas participam do produto de arrecadação de outras pessoas políticas e essa repartição de receitas é estabelecida expressamente pela constituição federal e essa é também uma das especificidades do sistema tributário brasileiro em relação aos demais. No que diz respeito portanto à matéria tributária a constituição federal estabelece expressamente que impostos podem ser instituídos por cada pessoa política e no que diz a respeito a taxas e contribuições de melhoria em geral os autores dizem que se trata de tributos de competência concorrente porque podem taxas e contribuições de melhoria ser instituídas por todas as pessoas políticas políticas mas na realidade não é isso que ocorre a constituição federal estabelece de maneira muito rígida as competências entre as várias pessoas políticas inclusive em matéria tributária então pessoas políticas só podem instituir uma taxa se tiverem competência para a realização dos serviços que constituem seu fato gerador assim como também pessoas políticas só podem instituir uma contribuição de melhoria se tiverem competência para realizar a obra que se proporcionar valorização imobiliária constituirá o fato gerador do tributo no que diz respeito a empréstimos compulsórios e contribuições sociais ou especiais são de competência da união no que diz respeito a contribuições sociais ou especiais pessoas políticas podem instituir contribuição previdenciária desde que dispõem de um sistema previdenciário próprio então são trata-se aí das regras gerais concernentes a discriminação de rendas aqui no Brasil no que diz respeito a competência tributária internacional os estados podem relativamente aos impostos diretos se inspirar no princípio da universalidade e ou no princípio da territorialidade inspirando-se no princípio da territorialidade adotam o critério da fonte inspirando-se no princípio da universalidade adotam o critério da residência e ou o critério da nacionalidade quanto aos impostos indiretos os critérios de delimitação da competência tributária internacional são país de origem país do destino ou seja no que diz respeito aos impostos indiretos o estado em cujo território as mercadorias são produzidas pode tributar a circulação dessas mercadorias ou então o estado em cujo território são elas consumidas há muita discussão em torno desses critérios da origem e do destino inclusive no seio da União Europeia mas no mundo todo tem sido tem sido utilizado o critério do país de destino então é o país em cujo território as mercadorias são consumidas que tributa a circulação das mercadorias essa é uma regra universalmente adotada inclusive é a que é praticada pelo Brasil nas relações internacionais ou seja o Brasil não tributa a exportação de mercadorias e serviços aliás a própria constituição federal proíbe no que diz respeito às relações internas é que realmente há muita discussão em torno das especificidades do ICMS do imposto sobre circulação de serviços de mercadorias e de serviços interestaduais intermunicipais de transporte de comunicação então vamos agora a primeira pergunta por favor por que são distintos os critérios de delimitação da competência tributária internacional em matéria de impostos diretos e de impostos indiretos há uma classificação dos impostos que é universalmente consagrada de acordo com o critério da translação ou repercussão econômica os impostos diretos são aqueles em que o contribuinte arca com o ônus do tributo impostos indiretos são aqueles em que o contribuinte repassa aos consumidores da mercadoria o ônus do tributo então tem realmente as suas especificidades os impostos diretos e os impostos indiretos então no que diz respeito aos impostos indiretos os critérios de delimitação da competência tributária internacional são repetindo país de origem país o destino e quanto aos impostos diretos fundamentalmente os impostos sobre os rendimentos esses critérios são o da nacionalidade o da residência e o da fonte em vários países impostos sobre sucessões e doações também se revestem de grande importância e há inclusive convenções sobre dupla tributação internacional concernentes também a esses impostos sobre sucessões e doações aqui no Brasil esses impostos não são sequer de competência da União e não são tributados com alíquotas muito altas como acontece nos países desenvolvidos então não temos tratados internacionais concernentes a esses impostos sobre doações e sucessões temos sobre imposto de renda mas na realidade são diferentes os critérios de delimitação da competência tributária internacional de acordo com os critérios da translação ou repercussão econômica então quanto aos impostos diretos são esses nacionalidade residência e fonte impostos indiretos os critérios são país ou estado de origem ou da fonte e país ou estado de destino ou do consumo um desses dois tributará ou os dois nesse caso se os dois estados não é uma prática comum um estado que exporta mercadorias ele próprio tributar essas mercadorias e serviços na origem então em geral são os estados em cujo território as mercadorias são consumidas que tributam essas mercadorias há obviamente que os impostos indiretos também reclamam por uma disciplina internacional e há dispositivos concernentes aos impostos indiretos em tratados internacionais concernentes a outras matérias tais como tratados concernentes ao comércio tratados concernentes relações de amizade a relações culturais e especialmente nos tratados constitutivos de organizações internacionais de integração econômica realmente o pressuposto básico de qualquer organização internacional de integração econômica consiste em tornar livre a circulação das mercadorias serviços e bem assim de capitais tecnologia em toda a área da organização internacional portanto os impostos indiretos são disciplinados por tratados que versam sobre outras matérias especialmente os tratados constitutivos de organizações internacionais de integração econômica e pelo tratado constitutivo da organização mundial do comércio mas são os impostos diretos que realmente reclamam uma disciplina internacional mais acentuada e tratados internacionais específicos apenas sobre os impostos diretos fundamentalmente sobre o imposto de renda no que diz respeito às relações internacionais há possibilidade há três há fundamentalmente três possibilidades de surgirem situações de dupla tributação internacional isso porque são três os possíveis critérios de limitação da competência tributária internacional e do conflito entre esses entre dois critérios surgem situações de dupla tributação então no que diz respeito aos impostos diretos se o estado se orienta de acordo com o princípio da territorialidade adota o critério da fonte e em que consiste o critério da fonte consiste em o estado tributar os rendimentos que são produzidos no seu território independentemente da nacionalidade das pessoas que oferem esses rendimentos e independentemente da residência das pessoas que obtêm esses rendimentos de acordo com o critério da residência o estado tributa as pessoas que residem no seu território independentemente do local onde são alferidos os seus rendimentos independentemente da nacionalidade das pessoas que obtêm esses rendimentos e de acordo com o critério da nacionalidade o estado tributa os seus nacionais independentemente do local onde residem independentemente do local onde oferem os seus rendimentos então são são esses fundamentalmente os critérios de delimitação da competência tributária internacional há argumentos favoráveis a todos esses critérios e obviamente que os estados desenvolvidos dão ênfase ao princípio da universalidade porque lhes é favorável adotando quase sempre o critério da residência e os estados importadores de capital os estados em desenvolvimento dão ênfase ao critério da da fonte portanto se orientam fundamentalmente de acordo com o princípio da territorialidade mas trata-se aí de confrontos que há nas relações internacionais inclusive nas negociações de tratados internacionais sobre matéria tributária que os estados exportadores de capital dão ênfase defendem a primazia do critério da fonte enquanto que os países importadores de capital preferem-se ater ao critério da fonte nos dias de hoje quase todos os estados adotam os critérios da fonte e da residência então nenhum estado deixa de tributar os rendimentos que são produzidos no seu território enquanto que a grande maioria dos estados nos dias de hoje adota também o critério da residência o critério da nacionalidade já foi muitíssimo importante em outras épocas da história nos dias de hoje esse critério é nitidamente secundário ele é utilizado de acordo com os modelos de convenção da OCDE e da ONU para melhor caracterizar a residência quando há dúvidas sobre onde residem determinadas pessoas físicas e jurídicas como critério de delimitação da competência tributária internacional a nacionalidade nos dias de hoje já não se reveste de importância aliás a nacionalidade das pessoas tem decaído em importância em todos os domínios vejam que dispõe a constituição federal brasileira no artigo quinto ela atribui quase todos os direitos de que se beneficiam os brasileiros aos estrangeiros aqui residentes essa é uma constante nos vários estados da sociedade internacional na realidade quem tem uma ligação maior com o Brasil é o brasileiro que há 20 anos mora em Nova York ou um americano que há 20 anos mora aqui em Brasília trabalha aqui em Brasília consome aqui em Brasília quem tem uma ligação maior com o país então a nacionalidade realmente tem perdido muito a sua importância e a Constituição Federal Brasileira estabelece algumas atividades que apenas podem ser exercidas por brasileiros algumas até por brasileiros natos mas já não há uma discriminação como em outras épocas havia em relação a estrangeiros e em outros países também lembre-se o que tem ocorrido nos Estados Unidos da América por exemplo Henry Kisson chegou a ser secretário de Estado ministro da Segurança Nacional Brzezinski secretário ministro da Segurança Nacional Brzezinski nascido na Polônia então isso se reflete também aqui em matéria tributária vamos a segunda pergunta por favor em matéria de imposto sobre a renda que países adotam o critério da nacionalidade e por que motivo até há poucos anos além dos Estados Unidos a Hungria o México Filipinas adotavam o critério da nacionalidade nos dias de hoje apenas os Estados Unidos México Filipinas Hungria deixaram de utilizar o critério da nacionalidade exatamente porque a nacionalidade tem realmente decaído em importância na realidade são vários os critérios utilizados pelos Estados para atribuição de nacionalidade mas há o critério da territorialidade e as pessoas realmente não escolhem onde nascem e de que famílias nascem então uma ligação maior que as pessoas têm é realmente com o país de escolha de qualquer maneira de qualquer maneira se em outras épocas a nacionalidade foi importante em matéria tributária nos dias de hoje realmente já não não apresenta grande importância só os Estados Unidos adotam o critério da nacionalidade em matéria tributária nos dias de hoje e mesmo assim de forma muito limitada ou seja excepcionalmente os Estados Unidos tributam os seus nacionais que obtêm rendimentos no exterior e dispõe de domicílio fiscal também no exterior e a justificativa para isso é que realmente os Estados Unidos protegem os seus nacionais onde quer que se encontre e se os Estados Unidos realizam essa despesa obviamente que dispõe de legitimidade para cobrar tributos dessas pessoas no que diz respeito ao critério da residência pode ser definido de forma diferente pelos estados pelos vários estados da sociedade internacional assim como a nacionalidade e a própria fonte então no que diz respeito a nacionalidade é possível que uma pessoa tenha mais de uma nacionalidade no que diz respeito a uma pessoa física os Estados adotam o critério do 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 sanguinis ou do 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 solis uma combinação desses critérios então o Estado pode conferir nacionalidade inata a pessoa que nasce no seu território trata-se do critério do 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 solis ou pode conferir nacionalidade a uma pessoa filha de nacionais desse Estado trata-se do critério do 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 então vejam uma pessoa pode ter mais de uma nacionalidade portanto se o Estado adota o critério de nacionalidade e um outro também e define de forma diferente a nacionalidade então é possível que surjam problemas de dupla tributação e a mesma coisa ocorre também quanto as pessoas jurídicas os Estados adotam diferentes critérios para atribuir nacionalidade as empresas no que diz respeito a residência também é possível que uma pessoa seja considerada residente em mais de um Estado se esses Estados definem de forma diferente a residência então no que diz respeito as pessoas físicas há Estados que exigem que a pessoa para que seja considerada domiciliada o residente no Estado que viva nesse Estado por pelo menos um ano ou doze meses outros Estados exigem que uma pessoa viva no seu território por dez meses por oito meses então esses critérios variam de Estado para Estado e com isso é possível que uma pessoa seja considerada residente em mais de um Estado há outros critérios também uma pessoa pode ser proprietária de uma casa no território de um Estado e o visitar periodicamente é possível que uma pessoa tenha o centro dos seus negócios num determinado Estado e passe grande parte do tempo em outro Estado então são vários os critérios utilizados para conferir residência uma pessoa física ou jurídica portanto não é incomum que pessoas sejam consideradas residentes em mais de um Estado da sociedade internacional e quanto a fonte Estados também definem de forma diferente a fonte alguns Estados consideram fonte o local onde são produzidos os rendimentos outro Estado pode definir fonte como local onde há a disponibilidade jurídica ou econômica da renda então é possível que uma pessoa realize atividades num determinado Estado mas por essas atividades seja paga por residente de um outro Estado da sociedade internacional e os dois Estados vão portanto nesse caso considerar que os rendimentos foram produzidos no seu território isso porque um Estado define fonte como local onde as atividades são realizadas e outro Estado define fonte como local onde há a disponibilidade jurídica ou econômica da renda então esses são os critérios de delimitação da competência tributária internacional em matéria de impostos diretos a nacionalidade realmente hoje é muito pouco utilizada como critério de delimitação da competência tributária internacional apenas pelos Estados Unidos e a nacionalidade é utilizada como elemento secundário repito para se verificar se em certas situações uma pessoa é realmente residente num determinado Estado então são esses os critérios de delimitação da competência tributária internacional e em matéria de impostos diretos e exatamente pelo fato de Estados definirem de forma diferente esses critérios ainda que um determinado que determinados Estados adotem o mesmo critério é possível que ainda assim uma pessoa seja considerada residente em mais de um Estado nacional de mais de um Estado e que determinados rendimentos foram obtidos na fonte por mais de um Estado então obviamente que cada Estado da sociedade internacional é livre para instituir os critérios de limitação da competência tributária internacional e no que diz respeito ao critério da fonte todos adotam todos os Estados adotam esse critério porque realmente nenhum Estado deixa de tributar os rendimentos que são produzidos no seu território quanto ao critério da residência quase todos os Estados adotam esse critério nos dias de hoje há cerca de 10 Estados nos dias de hoje apenas que não adotam esse critério no Brasil desde a instituição do imposto sobre a renda adotou-se tanto o critério da fonte quanto o critério da residência em relação às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas não o critério da fonte foi sempre utilizado mas o critério da residência não significa isso dizer que o Brasil não tributava os seus residentes as pessoas aqui domiciliadas em razão dos rendimentos obtidos no exterior o critério da residência em relação às pessoas jurídicas passou a ser adotado apenas a partir de 1996 então lei dos últimos meses de 1995 estabeleceu o critério da residência em relação às pessoas jurídicas se num determinado estado não há muitas empresas que oferem rendimentos no exterior e portanto dispõe de investimentos fora do território do estado e se não há também tantas pessoas físicas que obtêm parcela dos seus rendimentos no exterior é até preferível que esse estado adote o critério da fonte com exclusividade isso porque o critério da residência é mais complexo na sua administração o estado realmente dispõe de uma maior dificuldade para administrar fiscalizar as pessoas que obtêm rendimentos no exterior a fim de tributá-las mas se há no estado um grande número de pessoas físicas um grande número de pessoas jurídicas que obtêm parcela dos seus rendimentos no exterior é justo que realmente o estado adote o critério da residência então se quase se todos os estados adotam o critério da fonte e quase todos adotam o critério da residência obviamente que nas relações que ultrapassam as fronteiras do estado a possibilidade de surgir situações de dupla ou pluritributação internacional é muito grande esses são realmente os critérios mais utilizados nos dias de hoje são realmente os critérios da fonte e da residência então para se verificar quais são realmente as causas da dupla tributação internacional então tenta-se fundamentalmente verificar que estados adotam o critério da residência isso porque todos adotam o critério da fonte mas mesmo assim definindo de forma diferente esses critérios então ainda que um estado ou que estados adotem o mesmo critério se definirem de forma diferente poderão surgir situações de dupla ou pluritributação internacional ou o contrário de dupla ou pluritributação não não tributação internacional se uma pessoa não é considerada residente em nenhum dos estados em que há em que são realizadas determinadas operações então haverá uma dupla não tributação e se também uma determinada pessoa ofere rendimentos mas nenhum estado define esses rendimentos como havendo sido produzidos no seu território então nesse caso também haverá o contrário da dupla tributação a dupla não tributação internacional e uma das formas de planejamento tributário internacional é exatamente de verificar isso as especificidades da tributação que ocorre no país da fonte no país intermediário se houver e no estado da residência então fazendo uso de diferenças ou inconsistências entre os sistemas tributários em presença pessoas profissionais escritórios de advocacia e de contabilidade realizam um planejamento tributário por vezes não apenas defensivo mas até mesmo agressivo em que as considerações sobre matéria tributária prevalecem sobre os negócios em si então ouviremos agora a terceira pergunta por favor queria saber se há conflito de leis em matéria tributária grande número de juristas entendem que sim e não apenas aqui no Brasil também no exterior conflitos de leis existem quando leis de mais de um estado podem ser utilizadas para a solução de um determinado problema esses conflitos de leis podem ser positivos ou negativos positivos quando mais o ordenamento jurídico de mais de um estado se apresenta como aplicável a uma determinada situação e o conflito é negativo quando realmente nenhum desses estados nenhum dos ordenamentos jurídicos desses estados se apresenta como aplicável a uma determinada situação então no caso de conflito positivo que é o que mais preocupa aqui há os elementos de conexão que são estabelecidos pelos ordenamentos jurídicos internos de cada um dos estados para solucionar o conflito de leis realmente não pode não pode ser utilizada mais de uma lei para a realização de um divórcio para a realização de um distrato uma lei tem que ser escolhida não é o que ocorre em matéria de direito público não é o que ocorre em matéria de direito tributário não há que se escolher uma determinada lei para ser utilizada realmente os estados são livres para estabelecer os critérios de delimitação da competência tributária internacional obviamente que desde que se trate de pessoas que se beneficiem ainda que presumivelmente dos serviços que são prestados pelo estado o estado realmente dispõe de legitimidade para tributar essas pessoas e portanto é possível e não apenas possível como ocorre realmente com muita frequência que dois ou mais estados tributem uma determinada pessoa em razão do mesmo fato gerador mas isso não é uma decorrência de conflitos de leis há apenas uma acumulação de pretensões tributárias obviamente que a dupla tributação internacional ela dispõe de nefastas consequências ela tem que ser solucionada a fim de que se desenvolvam as relações econômicas internacionais mas não se trata aqui de conflitos de leis obviamente que há argumentos favoráveis ao critério da fonte é justo que rendimentos sejam tributados pelos estados em cujo território eles foram obtidos mas é justo também que estados tributem os seus residentes em relação a todos os rendimentos são feridos aliás se o estado não fizesse isso ele estaria discriminando pessoas que obtêm todo o seu rendimento apenas no território do estado então se duas empresas exercem uma determinada atividade uma delas oferece parte dos seus rendimentos no exterior vamos dizer 30% e a outra empresa oferece todo o seu rendimento no território do estado e se o estado não tributa os rendimentos que são produzidos fora do seu território então o estado estaria discriminando essa pessoa que obtém todo o seu rendimento no território do estado haveria portanto um incentivo a que pessoas viessem a obter parte dos seus rendimentos no exterior e realmente não é bom que o estado faça essa discriminação as decisões sobre investimentos internos ou no exterior devem ser tomadas de acordo com outros critérios e não apenas de acordo com critérios tributários vimos que a soberania tributária pode ser definida como poder de estabelecer o sistema tributário autônomo a competência tributária e a faculdade de que dispõe os estados para instituir tributos em relação às pessoas submetidas à sua jurisdição os critérios de delimitação da competência tributária internacional são país de origem e país de destino muito obrigado até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjus.br